Fala galera, beleza? Estamos aqui iniciando mais um vídeo Vídeo de hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre alguns problemas que dá na lanterna traseira Do Gol G4, tá bom? Mas a gente vai estar mostrando aqui que a gente está com esse jogo de farol, né? Lanterna traseira, o cliente deixou aqui pra gente O veículo dele estava infiltrando água, então ele analisou, resolveu trocar a lanterna E a gente viu que tinha alguns problemas tanto na lanterna quanto nas vedações, tá bom? Vou falar primeiro sobre os problemas, mas o vídeo de hoje a gente vai estar explicando a vocês Tentando fazer uma forma de você não perder a lanterna, né? Pra você não comprar, o cliente que comprou direto porque já tinha alguns pontos de quebra E é o que a gente vai fazer pra que você evite Aqui pessoal, ó, aqui está a borracha de vedação, né? Que fica por trás da lanterna traseira Então muitas vezes é utilizado dessa forma, né? O cliente comprou o carro, mas não sabia que estava assim, ó Ele tinha aqui um silicone por trás de todo o perfil da borracha Porque o veículo estava entrando água Então, mesmo colocando esse silicone, não houve solução do problema O que aconteceu? Teve, devido ao cliente pegar esse veículo Teve uma suspeita que poderia ser os pinos quebrados, né? Porque esses pinos são os pinos que dão o aperto, né? E aquela borracha, ela dá uma vedação aqui, ó, certo? Então, ela estando bem vedada, sem uma batida traseira, sem uma colisão, sem nada Ela não vai entrar água, pessoal, não vai entrar água O que que acontece? O cliente verificou e viu que tem alguns pontos desses aqui, ó Alguns pinos que já estavam quebrados Aqui eu vou dar um exemplo de um, ó, tá certo? Certo? Então eles são muito frágil, pessoal Aqui já tem outro, ó Ele está trincado Esse daqui, ó, ele já recuperou O próprio cliente recuperou esse pino aqui, ó Tá bom? A colinha Aqui tem outro, ó, já está quebrado, ó Certo? Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó Ele está quebrado, ó Então, aqui tem o outro que ele já recuperou, ó Eles são muito frágil, pessoal Realmente, os pinos, eles são muito frágil Então não adianta você dar um aperto além da capacidade do pino Ele vai quebrar E quando ele quebra, ele vai te gerar um prejuízo maior Por quê? Porque ele vai criar um espaço, né? Uma vaga entre o acabamento da lanterna e aquela borracha de vedação E esses pinos, eles apertados da maneira correta Ele vai fazer com que a borracha pressione no alojamento do carro A borracha pressione nesse alojamento aqui, ó Que é pra evitar ter infiltração 100% Mas beleza, vamos iniciar aqui o processo de recuperação O cliente veio aqui, trocou a borracha, né? Aliás, trocou a lanterna com a gente E ele cedeu essas duas lanternas pra oficina Então aqui a gente tá na fase de recuperação Vou usar essas lanternas pra mostrar a vocês Como fazer um reforço bem feito Pra que não venha quebrar Mesmo você fazendo uma pressão maior Aqui a gente tem O VedaShock, tá bom? Independente da marca, pessoal Tô usando da Anjo Mas Max Rubens também é muito bom Aqui eu tenho uma cola Uma cola instantânea, certo? A cola pra soldar para-choque Ela tem uma colagem muito rápida A cola é como que fosse uma cola rápida aqui Normal, ó A solda bonde E aqui é como que fosse o O material do para-choque, certo? Tá bom? O pozinho do para-choque E aqui eu tenho uma machadinha Que é um ferro de solda de aquecimento rápido O que é que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou fazer por etapa Eu vou derreter o material que tem aqui Arredor do pino Pra poder dar uma fixação no pino Porque muitos deles já estão soltos, certo? Eu vou fortalecer O pino, né? Reforçar o pino Com a solda bonde E vou fazer uma camada de proteção por cima Com o vedo a choque, tá bom? Então eu vou reforçar esses quatro pinos Pra que a gente possa fazer um aperto E não via quebrar Mas por que eu faço isso, pessoal? Porque a lanterna aqui Ela já está considerada praticamente perdida Todos os pinos estão quebrados Não está dando um aperto Está dando infiltração de água Apesar da lanterna externa Ela está perfeita, ó Muito bonita a lanterna Não tem arranhão, está perfeito Então como o cliente cedeu essa lanterna pra oficina Vale a pena a gente estar usando esse material, né? Pra fazer um teste Apesar de que a gente vai estar gastando aqui Um valor significativo Pra fazer esse reparo, né? Mas, de qualquer maneira Serve como um vídeo pra vocês E a gente pode estar utilizando Pra estar dando uma ajuda aí Um futuro cliente nosso, tá bom? Então, acompanha aí o processo Eu vou mostrar a etapa a etapa, tá bom? Beleza? Pronto, pessoal Aqui eu fiz a primeira etapa Eu já fiz a etapa de colagem Eu já utilizei o ferro de solda Pra fazer É pra derreter o material No pino Alguns deles aqui dentro Ele tá rodando, ó Certo, ó Esse aqui tá faltando um pedaço Mas eu já derreti aqui a cola Pra segurar o pino no local certo, ó Entendam? Tá vendo aqui, ó Derreti também, ó Certo? Aqui eu também derreti, ó Tá bom? Fiz isso pra poder O pino não vir a rodar Porque dentro é rosca Como vocês podem ver, ó Ele é rosca Então, quando você faz um movimento com a polca Ele tende a fazer um esforço e quebrar, tá bom? Então, agora eu vou fazer o enchimento com essa cola agora, ó Certo? Vou usar esse material pra fazer o enchimento aqui a redor O reforço E depois eu vou usar aqui o Vedashock Pessoal, lembrando que aqui A gente não tá visualizando estética, tá bom? Vai ficar escondido Ninguém vai perceber que foi quebrado, tá bom? A gente tá passando esse vídeo pra mostrar a vocês Como é que você pode fazer aqui uma recuperação Agora, por que que a gente tá fazendo isso? Nem sempre vale a pena fazer esse reparo, tá bom? A gente tá fazendo esse reparo Porque, olha Analise aqui, ó Certo? É uma peça Arteb É uma peça original Então, se é uma peça original Vale muito a pena você tá recuperando Mas como o cliente comprou uma original Pra ele, já não vale mais a pena Já não tem por que ele ter duas lanternas dessas Mas, em vez de você comprar uma lanterna falsa Uma lanterna paralela Vale a pena você fazer isso, tá bom? Bom, pessoal Aqui eu já tenho o pino já feito a parte da colagem Por parte do ferro quente, certo? E aqui a gente já tem o reparo Com a cola, certo? Cola plástica Tá bom? Essa cola, pessoal É um pó E uma cola rápida, tá bom? Ela vai enrijecer, ó E reforçar a estrutura lateral da peça, tá bom? Mas, mesmo assim Não obrigatoriamente Você pode tá fazendo esse processo Eu faço esse processo Porque eu quero ter uma certeza Que esse pinão vem mais a quebrar Então, olha a espessura Praticamente a original Que tá aqui E olha a espessura que fica depois, ó Bom, então aqui o que eu vou fazer Agora eu vou trabalhar com o Veda-Shock, tá bom? Eu vou trabalhar com o Veda-Shock Somente no canto que tá original No canto que tá original E aqui é pouca coisa É mais pra preencher essa Irregularidade que tem aqui por fora, tá bom? Aplicação de Veda-Shock Lembrando que não é simplesmente o Veda-Shock Eu vou pegar o fio Que vem no tecido E vou enrolar Ao entorno do pino Tem um metro Acho que é um metro de tecido E você tira aquele tecido E você enrola Porque ele é uma manta de fibra, tá bom, pessoal? Aqui, ó A segunda etapa já foi A etapa de Da aplicação do ferro quente E a etapa da aplicação da cola plástica, tá bom? Agora eu vou pra terceira parte Bom, pessoal Aqui eu já finalizei Vou passar só o fio, tá bom? Mas eu vou antecipar pra vocês Assim Lembrando que essa forma de reparo aqui É a forma de reparo Pra quem tem o produto, né? Pra quem tem aqui um Veda-Shock Pra quem tem uma cola bacana Se você não tem Você pode tá comprando aquela cola rápida, certo? E você pode tá trabalhando com bicarbonato Até mesmo a areia O grão da areia, tá bom? Areinha fina Você pode passar cola e passar areinha fina Ou o bicarbonato, certo? Se você não tiver Né? Você pode tá utilizando O bicarbonato Se você não tiver Você pode tá utilizando o algodão, tá bom? Beleza? Mas isso aqui é porque é uma cola especial pra plástico Eu tô fazendo de uma forma diferente Pra que realmente tenha uma resistência maior Pra que não venha quebrar mais E bastante importante é que a cola tem que pegar nessa parte aqui, ó Na parte do pino Metálico Pro plástico, tá bom? Você tem que reforçar toda a areia Eu não tô, como eu falei Eu não tô preocupado com estética Aqui eu aplico um pretinho Se você não tiver tinta Você pode tá aplicando o esmalte Que é pra poder deixar na mesma tonalidade Mas basicamente é isso Pessoal, não quebra, tá bom? Aqui é um material muito bacana Não quebra Eu fiz isso porque a lanterna é original Com certeza pode tá ajudando alguém, né? Então eu fiz isso por esse motivo Mas Às vezes o custo pra tá fazendo o estetóficina Às vezes não compensa, tá certo? O valor às vezes não compensa Então Tá aí mais um vídeo pra vocês aqui Espero que vocês gostem Gostou do vídeo aí Não esquece de tá curtindo o nosso canal Não deixe de se inscrever no nosso canal Tá bom? Beleza? Então Até o próximo vídeo Valeu!